Bom dia seres gratos do universo, vamos para mais um devocional desta semana lições de gênesis, fundamentos da fé. Eu sou a Gaia, sou terapeuta de expansão da consciência sou mentora de mentalidade, sou reprogramadora mental e vibracional e eu estou aqui para te ajudar a expandir cada vez mais a sua consciência. Então se você gosta desse tipo de conteúdo se você gosta de estudar sobre espiritualidade, física quântica, leis universais, desenvolvimento pessoal aproveita e se inscreve aqui no canal que é sobre isso que eu trago para vocês, tá bom? E já que você está aqui, deixa um super curtir nesse vídeo, no final se fez sentido para você deixa o seu comentário também. E o nosso devocional desta quinta-feira é sobre o dilúvio e a arca de Noé Se quiser acompanhar a leitura, Gênesis capítulo 6, versículo 8 que diz o seguinte Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Bem curtinho esse versículo, né gente? Mas é só dele que eu preciso para trazer o devocional para vocês. A história do dilúvio e da arca de Noé é algo muito poderoso que fala sobre a justiça de Deus e a sua graça. Enquanto a humanidade se corrompia, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor por sua fidelidade e obediência. O dilúvio foi um julgamento sobre a maldade que havia se espalhado pelo mundo, mas também foi um ato de salvação para aqueles que confiavam em Deus. Assim como Noé e a sua família foram protegidos na arca, Deus nos oferece refúgio e salvação em meio às tempestades da vida, quando permanecemos fiéis a Ele. Então reflita sobre como você pode, assim como Noé, encontrar graça aos olhos de Deus através da obediência e da fidelidade. e busque alinhar a sua vida com os princípios divinos, confiando que mesmo em tempos de julgamento ou dificuldades, Deus proverá salvação e proteção para aqueles que o seguem. Agora feche os seus olhos e vamos para a nossa oração. Senhor, agradeço pela Tua graça e misericórdia, que nos salvam em meio às tempestades da vida. Ajuda-me a viver de maneira que seja agradável a Ti, confiando sempre na Tua proteção e no Teu amor. Que eu possa, assim como Noé, ser encontrado justo aos Teus olhos em nome de Jesus. Está feito, está feito, está feito. E assim é. Gente, beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.